Olá, eu sou Soldado Vitória, faço parte do 19º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia e atuo aqui em Alagoinhas e região. Trabalho com o nosso comandante, Tenente Coronel Matias, e com o nosso subcomandante, Major Joíldo. E é em nome desses oficiais e de todos os outros e praças da unidade que eu converso com você nesse momento. Certamente você já conhece o nosso trabalho e até mesmo o nosso lema, Vidas Alheias, Riqueza Salvar. Só que dessa vez eu não falo de Vidas Alheias, eu falo de uma das nossas. Normalmente nós estamos na posição de ajudadores, mas dessa vez a gente pede ajuda. Você já ouviu falar da doença de Machado, Joseph? Nós também não, até que ela cometesse um dos nossos. O soldado Lucas Almeida, que trabalha conosco desde 2018. Essa doença é de caráter degenerativo. Ela altera as funções de fala, as funções motoras, o equilíbrio, dentre tantas outras partes do corpo. Mas Lucas, além de bombeiro, guerreiro, é brasileiro e não existe nunca. Pesquisando, ele descobriu um tratamento nos Estados Unidos, liderado por um médico brasileiro. Ainda está em fase de testes, mas com resultados muito promissores até então. Pois bem, para que Lucas possa participar desse tratamento, ele precisa do montante de aproximadamente 270 mil reais, para custear a estadia e todas as outras burocracias necessárias e o próprio tratamento. Então, a gente pode contar com você para ajudar a salvar a vida de alguém que certamente daria a vida dele pela sua? Nós estamos correndo contra o tempo. Quanto mais rápido ele fizer o tratamento, maior é a possibilidade de sucesso. Então, curta, compartilhe e colabore quanto puder. Nós estamos aqui. Lute conosco. Lute por Lucas. Estamos com você, Lucas! Lute. 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 Obrigado.